O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo Ele é o Deus do Universo Assim dizem os Teus anjos O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo Ele é o Deus do Universo Assim dizem os Teus anjos O céu e a terra cantam sempre a Vossa glória Mostram sempre a Vossa glória Aqui na terra e no céu Bendito é aquele que em nome do Senhor Vem louvando em Osana Vem louvando em Osana Vem louvando em Osana Vem louvando em Osana O céu e a terra cantam sempre a Vossa glória Mostram sempre a Vossa glória Aqui na terra e no céu Bendito é aquele que em nome do Senhor Vem louvando em Osana Vem louvando em Osana Vem louvando em Osana O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo Ele é o Deus do Universo Assim dizem os Teus anjos O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo Ele é o Deus do Universo Assim dizem os Teus anjos O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo Ele é o Deus do Universo Assim dizem os Teus anjos O Senhor é santo, Ele é o Deus do Universo